Olá, nessa aula você vai ver sobre mídia social, rede social, qual é a diferença entre elas, o que é mídia social de nicho e o que significa segmentação, por que ela é tão importante nesse momento. Quando a gente fala em mídias sociais, é muito comum muitas vezes alguém entender ou considerar rede social, mídia social, tudo igual. Mas nós temos algumas diferenças que são importantes de serem definidas. Então vamos lá. Quando a gente fala em mídia social, nós estamos falando sobre um ambiente, sobre um canal, social, ou seja, é a internet, é a plataforma aonde está situada uma rede social. O que são as redes sociais? As redes sociais amplas, abertas, são o Facebook, o LinkedIn, o Instagram e tantas outras. Mas o que é então quando a gente fala em mídia social de nicho? Quando a gente fala em mídia social de nicho, nós estamos falando sobre uma particularidade, sobre uma característica que esse público que nós vamos encontrar ali dentro daquele ambiente tem. Mas por que isso é tão importante? Isso é importante quando nós definimos, por exemplo, a nossa comunicação, como nós vamos conversar com esse público. Mas por que isso é tão interessante assim? Ora, dependendo do seu modelo de negócio ou a prestação de serviços que você oferece, você precisa encontrar o tipo de público, aquela pessoa, aquela persona ideal, aquela persona que será o seu consumidor, aquele seu cliente potencial. Você há de convir comigo, por exemplo, se eu estou falando de uma mídia social, de um grupo muito específico, por exemplo, um grupo de pessoas que gostam de churrasco. Se eu for propor alimentos vegetarianos, sem carne, sem nenhuma adição animal, você acha que isso causaria alguma curiosidade, algum impacto dentro desse grupo que adora churrasco? Então, está entendendo agora por que é tão importante a gente segmentar? Aí está a palavra-chave. Quando a gente fala em mídia social de nicho, nós estamos falando em primeiro lugar e essencialmente de segmentação. Nós estamos saindo da rede social, daquele grupo lá do Facebook, por exemplo, em que você seleciona, em que você agrupa, em que você reúne no mesmo grupo, no mesmo texto, no mesmo ambiente, pessoas que têm afinidades ou que têm interesses comuns. Então, as redes sociais, elas são o nosso veículo, é onde a gente vai. É como o boteco da esquina, em que você chega lá e vai conversar sobre várias situações. Porém, naquele boteco você encontrará sempre, praticamente sempre, as mesmas pessoas. Então, você se identificando com elas, tendo opiniões convergentes, possibilidades de comunicação, você ali constrói um ambiente propício para que, num outro momento, você possa até oferecer os seus serviços. É claro que ninguém gosta, nesse exemplo até do boteco, de eu ir numa hora de lazer e começar a querer vender coisas lá. Quantas vezes você já esteve num restaurante, nesses de calçada aí, de beira de praia, por exemplo, em que aparece alguém vendendo alguma coisa? É muito difícil, você está ali no lazer, por que você iria comprar alguma coisa ali? A menos que seja para ajudar aquele vendedor, caso contrário, o produto ou o item que está sendo oferecido tem que ser de muito seu interesse. Portanto, uma mídia social, quando você nicha, significa que você está segmentando, que você está selecionando o grupo para o qual você quer estabelecer uma comunicação. Mas como isso vai acontecer? Quando a gente faz, você deve ter ouvido falar em comunicação, em informação, em uma informação relevante, em que você faz posts de qualidade. Quando você ouve falar sobre isso, é relevante qualidade para aquele nicho, para aquele grupo. Por que isso é interessante? Por que isso faz parte do nosso estudo? Porque para que você desperte, que você chame a atenção, para que você selecione de fato o seu público interlocutor, com quem você vai trocar a comunicação, é necessário que hajam esses pontos de convergência. Então, a comunicação se torna muito mais fácil quando a gente fala literalmente a mesma língua. Quem não já viajou, por exemplo, para o exterior, e que o povo lá fala com outro idioma, e a gente tem dificuldade de algumas frases, alguma comunicação, porque é entendido de uma maneira diferente. Mesmo que se saiba falar um pouco daquele idioma. É necessário conhecer profundamente os hábitos do seu público. Por isso, toda a nossa atenção deve estar voltada para o nicho, porque eu tenho ali um interesse de negócios. Em última análise, quando a gente fala em marketing digital, a gente fala em segmentação. Isso só é possível por conta da existência mesmo da internet. Sem a internet, antes, nós não tínhamos essa condição. Era muito mais difícil. Nós tínhamos que aplicar muitas pesquisas para tentar levantar quais eram as características daquele público. Portanto, trabalhar com rede social ou com mídia social requer um determinado olhar, uma forma diferente de ver. Não podemos usar as mesmas condições que usávamos no marketing tradicional. Na internet, muita coisa mudou e, aliás, muita coisa melhorou. Ficou muito mais fácil para que, desde o pequeno negócio, mesmo o pequeno empresário, ele, de certa forma, ele tenha as mesmas oportunidades e as mesmas possibilidades que um grande empresário teria. Você deve lembrar muito bem que tentar fazer uma veiculação, um anúncio, uma publicidade na TV era proibitivo para um pequeno, porque era muito caro. Já para uma empresa grande, ela toda hora está por lá, ela tem verba para aplicar em mídia. Na internet, todos nós praticamente ficamos iguais. Temos as mesmas condições. Qual é o pré-requisito? Ter a inteligência para adequar-se e verificar as métricas e todos esses indicadores que a internet fornece. E é disponível e está disponível para todo mundo. Portanto, trabalhar com mídia social de início significa segmentar o público, descobrir o seu cliente potencial e conversar diretamente com ele. Eu espero que eu tenha sido bastante claro ou tenha atendido as suas expectativas, que você tenha de fato entendido qual é a diferença entre rede social e mídia social. E, caso você queira, deixe seus comentários aqui no espaço embaixo, faça a sua pergunta. Eu terei prazer em bater um papo contigo. Ah, aliás, não deixe de participar dos fóruns de discussão. A cada aula temos um fórum de discussão. É ali que, de fato, o nosso aprendizado vai acontecer. As nossas apresentações, as minhas discussões com você, o nosso diálogo com relação a todo o conteúdo desse curso, ele é muito importante. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.